Este ano tem eleições no CAL, e a sua participação é fundamental para garantir que as decisões tomadas pelos conselheiros eleitos reflitam as necessidades da categoria. Por isso, explicaremos como formar as chapas para as eleições. Lembrando que, no site de cadastramento, há informações sobre as eleições para conselheiros representantes das unidades da federação e para os conselheiros representantes das instituições de ensino superior. Para ser conselheiro, é preciso manter-se informado sobre os atos e fatos referentes ao seu conselho e as modificações da legislação da profissão, e saber que o cargo de conselheiro é voluntário. Nas eleições, será eleito o conselheiro federal candidato da chapa que tiver mais votos, e o número de conselheiros estaduais eleitos em cada chapa corresponderá ao quociente de votos obtidos pela chapa. Para se candidatar, os pretendentes devem formar chapas que contenham candidatos para todas as vagas de conselheiro titular e suplente do CAL do seu estado, e mais uma vaga de conselheiro titular e suplente do CAL-BR. Para estar apto a concorrer nas eleições, os profissionais devem atender às condições de elegibilidade, e não incindir nas causas de ineligibilidade. As chapas são organizadas voluntariamente pelos próprios profissionais, e devem ser registradas no sistema até o dia 18 de agosto, com a composição completa e confirmação de todos os candidatos. As chapas que não obedecerem a esta condição serão indeferidas. Lembrando que a principal novidade deste ano é a introdução do sistema de cotas de representatividade, que é obrigatória, como explicado no filme anterior, e que possibilita as chapas mais plurais. Eleições CAL 2023. Processo seguro, transparente e democrático. Sua participação é importante.